O que é isso? Mas que sensação Ver a tua transformação E me ajudar logo o mal Vem Cuida a tua missão Ser fuzil a compaixão Pra me fazer acordar Estar com uma sentimental Pois baby é Coisa rara Baby é Coisa pura Baby é Me salvar Desta pensão de solidão Teu toque A ternura Teu beijo Medicina Tudo pra mim Por isso é que eu te penso Me ama-me outra vez Me beija-me outra vez O teu amor eu quero Peço beijo Peço beijo Peço beijo Peço beijo Amo-me outra vez Me ama-me outra vez Teu amor eu peço beijo Quero beijo Me ama-me outra vez Vem me levantar Desse desejo infernal Que queima por dentro Vem 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 agora Me resgata com amor Pra me fazer acordar Estar com uma sentimental Vem 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 Coisa rara Vem 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 Coisa pura Vem Vem Me salvar Desta prisão De solidade Deu todo fiel É ternura Que beijo é Medicina Tudo pra mim Por isso é que eu te penso Me ama-me outra vez Me beija-me outra vez O teu amor eu quero Peço beijo Me ama-me outra vez Me beija-me outra vez O teu amor eu peço beijo Quero beijo Beijo Vem 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 O AB é seu morro, let's go Estão sigues com a mão Seu seu best so far No stress, no fear, feel the hit